Olá pessoal, hoje no podcast É Assim Que Se Faz, nós vamos falar sobre saúde capilar. E pra falar disso hoje, eu tenho aqui uma profissional de ponta. Eu queria que você se apresentasse e falasse pra nós um pouquinho da sua experiência nisso. Bom dia, Romildo. Prazer ter você aqui no nosso espaço. Meu nome é Luana Costa, sou cabeleireira há mais de 15 anos. Estou na área de terapia capilar e tricologia há 5 anos. Essa área de tricologia hoje está sendo falada mundialmente, né? No caso do Oscar e tal. Então hoje a terapia capilar e a tricologia estão sendo conhecidas mundialmente. E é uma área muito legal de trabalhar, onde a gente cuida da parte viva do cabelo, da saúde do couro cabeludo. Uma pergunta, a primeira pergunta, somente mulher deve passar por tratamento do couro cabeludo? Não, Romildo. Não? Tanto que nós fizemos uma sessão de você, né? Graças a Deus tivemos um ótimo resultado. Mas pode-se tratar mulheres e homens também. E independente da idade. A gente começa a tratar desde criança. Ah, tá. E aí você falou uma palavra ali interessante. Que você trata do cabelo vivo, né? Da parte viva. Da parte viva do cabelo. Porque assim, tudo que você vê fora, isso daqui é morto, né? Isso daqui é uma queratina que ela é morta, né? Então esse fio aqui você enxerga morto. A parte viva está abaixo do couro cabeludo, né? Então é um lugar que você não enxerga, né? Então abaixo você tem o nubo, né? Que ali é onde é a parte viva do cabelo. Perfeito. Muito legal. Os homens com a famosa calvície têm jeito? Pode retardar a queda e algumas vezes eliminar a queda também? Olha, Romildo. Então antigamente era muito difícil, né? Falar sobre tratamento de queda. Tanto que quando você descobria a famosa alopécia androgenética, já estava no caso avançado. No meu caso, o que que acontece? O meu filho, ele é o futuro paciente de alopécia androgenética. Por quê? Analisando a minha família e a genética da minha família, a genética da família do meu esposo, ele é um possível paciente de alopécia androgenética padrão masculino. Então a gente começou a tratar já. Ele vai ter queda? Vai. Mas vai ser menos do que se ele descobriu-se mais tarde, entendeu? Então a gente já começa a tratar agora, com 14 anos, a gente já começa a tratar, para que no futuro ele não tenha uma calvície severa. Que legal. É genético ou podemos mudar algo no dia a dia que diminui a queda? Então, antigamente só falava que alopécia androgenética falava assim, ah, é hereditário. Mas hoje não. Hoje está mudando o nome. Está sendo alopécia androgenética padrão masculino e padrão feminino. Porque hoje a alopécia, ela não é só genética, mas sim como qualidade de vida, né? Isso. O que que influi? O sono, alimentação, consumo de álcool, higienização. Então, tudo envolve para que você tenha uma alopécia. Romana, eu sempre tive aquele negócio assim, ó, não lava muito o cabelo porque vai apodrecer a raiz do cabelo. Isso é uma verdade ou é mito? Não, isso é mito. Porque assim, você mesmo está vendo, né? A gente está fazendo o tratamento aqui com o ruído aqui no nosso espaço. A gente começou a fazer o tratamento, foi sábado passado, né? Sábado passado. E hoje a gente já finalizou a terceira sessão. E assim, muito foi um resultado excelente. Até ele comentou comigo que ele não vê mais o cabelo cair. Não, viu? Então, todo dia você lava o cabelo, ele cai de 50 até... Tem estudos que falam que é normal cair de 100, outros falam que é 150, entendeu? Mas hoje em dia, eles falam, a gente vê pela densidade e pelo tamanho da cabeça da cliente, né? Então, por exemplo, se você lava o cabelo, é normal cair 50 fios por dia. Se você demorar mais a lavar, seu cabelo vai cair... Se você demorou 3 dias, vai cair 150 fios. Tá? Mas a lavagem não tem nada a ver com isso. O que que acontece? Um cabelo oleoso, ele tem que ser lavado todos os dias. Então, gente, olha só. Cabelo oleoso tem que ser lavado todos os dias. E assim, a lavagem é importante porque tem um fungo que ele se alimenta do óleo do cabelo, né? Da queratina no cabelo. Que a gente produz uma queratina natural. E esse fungo, ele se alimentando e você não tiver uma generalização adequada, ele vai fazer com que isso aconteça e dá uma informação no folico de desenvolver uma queda. Nossa, quanta informação, né, Luana? Quanta informação. Você estuda muito, né, Blana? Estuda. Poder falar rapidinho aqui pra gente. Todos os dias. Todos os dias, todos. Luana, um só tratamento resolve? Ou quantas aplicações a gente precisa fazer pra manter esse padrão de estabilidade pra que ele não caia tanto o cabelo? Então, na terapia capilar, tudo começa com uma análise, né? Como a gente fez em você, que você via o seu cabelo através de um aparelho, aonde a gente vai mostrar pra você. Quando há queda e excesso de oleosidade, geralmente há inflamação. Então, na alopecia, geralmente acontece a inflamação, depois vem a miniaturização do folículo, né, que daí os fios começam a ficar mais finos, mais curtos, né, e depois a gente vai fazer a estimulação. Então, a gente analisou o seu cabelo. A gente viu que tá em inflamação, então a gente vai passar pelo processo de desinflamar, tá? De estabilizar essa microbiota, melhorar a microbiota do corpo beludo, melhorar esse campo. Primeiro a gente trata ali, tira, né, a inflamação, começa a tratar a terra, né? Aí depois a gente vem tratar da miniaturização, né? Tá. Aí depois que a gente fez esse processo, a gente vai fazer, como se diz, a gente vai estimular. Estimula. Estimular. Quando tem, a gente faz uma análise que a gente tem folículo, dentro do folículo tem cabelinho ali, fala a língua popular, pra vocês não entenderem, né? A gente estimula e nasce. Agora, quando a alopecia está avançada, que já queratinizou ali, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas a gente consegue segurar, melhorar a qualidade daquele cabelo que não caiu, né? Perfeito. Puxa, muito bom. Você vê quanta coisa a gente aprende, né? Muitas vezes a gente negligencia o tratamento, e quando a gente vai buscar uma ajuda, já é tarde. Você já tem grandes perdas. No meu caso, eu tenho bastante cabelo em algumas áreas e notei que realmente fez diferença, né? Nesse pouco tempo, nessa uma semana, eu notei que melhorou demais. O cabelo não sai na mão como saía antes. Então, eu recomendo pra você, se você quer prolongar a estadia do seu cabelo na sua cabeça, vem aqui procurar a Luana. Luana, pra fechar, qual dica de ouro você pode deixar pra quem quer fazer esse tratamento e diminuir a calvência? Então, a dica de ouro é, primeira coisa, melhorar a qualidade de vida, né? Praticar esporte, melhorar a alimentação. Uma coisa que as pessoas esquecem e acham que falam sempre, Romildo, ah, shampoo, você lava o cabelo. Não, shampoo, ele cuida da parte viva do cabelo. É o que você viu, né? Isso. Ah, eu vou comprar qualquer shampoo. Não, a gente tem que entender o quilo que seu cabelo necessita pra gente estar pondo no shampoo, né? Uma coisa, uma dica de ouro é o uso do tônico diário. Independente de você usar qualquer shampoo, você tem que usar um tônico bom, tá? Alimentação, atividades físicas, sono regular, sono bom, né? Consumo de água, cuidar bastante do intestino, né? Porque o intestino também, se ele não funcionar direito, ele também é um causador de queda, né? Eu sei. E a higiene do cabelo. Não dormir com o cabelo molhado. E lavar todos os dias. Se o cabelo for oleoso, todos os dias. No meu caso, é oleoso. O seu cabelo é oleoso. Então, é todos os dias, né? Transpirou, foi fazer atividade física. Lavei meu cabelo de manhã, Luana. Mas eu fui na academia, malhei. Tem que lavar de novo? Tem que lavar de novo. Não. É, isso é complicado. Mas aí tem que criar esse hábito, né? Hábito. É que nem escovar os dentes. Se alimentou, escova os dentes. É, hábito de vida, né? Hábito de vida. Hábito de vida. Hábito de vida, né? Hábito de vida. Tá bom. Luana, eu queria que você deixasse seu telefone, seus contatos, caso alguém queira entrar em contato, fazer uma avaliação, como é que ela te procura? Então, Romilson, eu só vou deixar uma dica aqui que as pessoas têm que entender. O cabelo revela. Fala ali, Mariana. O cabelo revela. Se você começou com uma queda, se você começou com uma casquinha, uma feridinha, o cabelo não está revelando só que o couro cabeludo está com um problema, mas você também pode estar passando por um problema de saúde. Perfeito. Entendeu? Então, é um alerta. É um alerta. O cabelo, ele revela. Tá. Entendeu? E pra quem quiser saber mais sobre o tratamento, sobre terapia capilar, é só procurar a gente. No Instagram, nós temos o Luana Costa, Espaço da Beleza, e também temos o estúdio Luana Costa Hair Spa Therapy, que é a parte só de terapia capilar. E o pessoal aí, como você estava conversando comigo, você vê o pessoal de Portugal. De Portugal está procurando a Luana já. Então, bastante gente de fora está procurando tratamento. Agora há pouco eu vi ela respondendo aqui uma portuguesa que tem problemas, só que fica difícil ela fazer um diagnóstico completo, né, de longe. Mas ela ajuda mesmo assim. Também o nosso corpo físico é aqui em Aqiaí, né, interior de São Paulo, capital das cavernas. O pessoal vem a conhecer, que já vem a conhecer espaço de terapia, também vem a conhecer nossas cavernas, né. na rua 1º de maio, 552 A Centro. E o nosso telefone para contato, o fixo é o DDD 15, 35521414, e o WhatsApp é 15998182199. Eu vou deixar tudo, todos esses telefones, os contatos aí na descrição desse vídeo. E eu queria agradecer a você, Luana, por trazer essas informações. O meu canal, eu falo de saúde e segurança. E a saúde capilar também faz parte da segurança emocional das pessoas. Sim, sim. Existem pessoas que saem depois do tratamento muito mais seguras, motivadas, né Luana? Sim, eu tenho o caso de uma professora, até ontem você estava, ontem de ontem que você estava aqui, lembra a gente? Ela fala que a vida dela melhorou depois da terapia capilar. Porque quando você começa a ter um hábito de vida cuidando do couro cabeludo, você começa a falar, é o meu ritual de beleza. Ela vai com o banho dela, então é o ritual. Ela tem até um vídeo dela que ela fala que ela fez terapia capilar e ela tinha um problema no joelho que melhorou. Olha só. Por quê? Você viu, né? Na terapia capilar, a gente trabalha com aromaterapia, argiloterapia, lasers, led, né? Então a gente faz todo o tratamento e a gente ensina a pessoa a cuidar em casa. Então aquele momento de lavagem de cabelo é o momento dela. Então o momento que ela toca no cabelo, tem os sabonetes que você também usa durante o lua e que a calma, né? Então a terapia capilar ela faz aquela calmaria. Então você vai ter um sono bom, então ter um sono bom, ter uma alimentação toda melhor. Tudo legal. Autoestima, ela postou esses dias na praia e ela mandou uma foto pra mim, eu sei que hoje não é dia de fazer trabalho, mas estou amando o meu cabelo porque aquele cabelo usa bastante o volume, né? Então ela fala pra todo mundo. E quem conhece a terapia começa a falar da terapia pra todo mundo. Começa a falar. Eu sou mais um agora entusiasta nisso aí. Laura, eu queria que você falasse uma frase no final que sempre a gente fala no final dos nossos vídeos. Saúde é assim que se faz e nós fazemos. Fala ali. Mildo, eu que agradeço a você pela oportunidade, pelo carinho, também pela confiança em nosso trabalho. Então eu falo, saúde é assim que se faz e nós fazemos. E é ótimo que eu me abriva com saúde. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu vou te ver mas eu vou te ver mas eu tento justificar minhas ações menos reações heartbeat raising Oh, it doesn't work I try to work, work, work Oh, no, no, no O, no, no E eu vou te ver Não tem problema. E eu vou te ver E eu vou te ver